Quero ser como criança De amar pelo que és Voltar a inocência E acreditar em ti Mas às vezes sou levado Ter a vontade de crescer Torna-me independente Deixo simplesmente morrer Não posso viver Longe do teu amor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Senhor Abraça-me 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 Com o teu abraço Com o teu abraço De amor Quero ser como criança De amar pelo que és Voltar a inocência Com o teu abraço 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 Senhor Senhor Não posso viver Longe do teu abraço Longe do teu abraço Não posso viver Longe do teu abraço 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 Longe do teu abraço